Foi algo incrível, e no primeiro ano, eu... Primeiro ano, a gente tinha como fazer duas etapas somente, tá? A Ipnega arrumou um parceiro comercial, que na época era a Lubrizol, e eles juntos apoiaram a IEM, a entrada na Indy, pra fazer duas etapas, e a gente ia tentar fazer mais algumas. Senão tinha um acordo fechado pra fazer o ano inteiro, então. E aí, tudo fica falando, nossa, que bom! A gente tem que usar aquela tática que o Netão ensinou pra gente, que enquanto um tá comendo, o outro tem que falar alguma coisa. Tá pronto, a gente já falou. E aí... Olha lá, o que é um pedaço bem cortado, tá vendo, filho? Ó, o já tá mais prendado. Já tá prendado, já mais. E a estreia foi fantástica, porque eu fui em São Paulo, né? Imagina, eu estrear na Indy, em São Paulo, era a primeira corrida da temporada 2010, um patrocinador brasileiro, e, cara, a gente aproveitou muito a mídia, porque a Bandeirantes tem um super apoio. Então eu tava em todos os programas da Bandeirantes, o culinária, o de cachorro, eu tava lá. Nossa, eu trabalhei... Acho que nunca trabalhei a minha vida. A minha rotina, nas últimas semanas antes da Indy em São Paulo, era dormir duas da manhã, acordar às sete... Tinha coisa pra fazer sempre, assim, sabe? Pra quem acha que piloto só senta a bunda no carro e pilota, né? Não, até era uma brincadeira, assim, né? Eu andei, eu acho que andei 500 quilômetros antes de fazer a minha estreia na Indy, com o Carl de Indy, né? A gente treinou lá em Seabring, que é bem comum, todo mundo treina lá. Aí o Tony, eu falei, nossa, na época dele, né? Eu treinei 5 mil quilômetros, assim, era muito mais, muito mais dias de treino, muito mais investimento. Pra se preparar pra estreia. Pra se preparar pra estreia, né? Mas foi uma estreia legal, eu fui a melhor estreante da prova aqui no IMB, acho que em décimo terceiro. É animal. No circuito no Sambódromo, né? No Sambódromo, isso. Eu tive a Fórmula aí lá, mas era um circuito diferente. E a melhor menina também, a melhor mulher, né? Isso não era competição, mas o pessoal falava, na época corria a Danica e a Simona, também junto comigo, que são excelentes pilotos, né? E a Simona, eu não sei, mas a Danica já era veterana, inclusive, né? Já, já. Não era estreante igual você, né? Tinha vencido corrida, tava na Andretti, é um acordo muito grande com a Andretti, né? Então, até eu tava no Ticaracatica Cash, né? Que a Danica é o maior nome feminino no automobilismo. E aqui é aquela coisa que a gente falou, né? Do piloto não é só performance, né? Até falei, eu tenho 10 vezes mais vitória que a Danica na minha carreira. Só que ela venceu a corrida principal e ela virou um produto feito ali pela Andretti, etc. Cara, que explosivo, né? E americana, né? E americana. Que numa categoria americana dá uma... Dá uma puxada, né? Com certeza, cara, com certeza. E eu acho que a Danica também, talvez seja uma das pilotas mulheres com mais... Ela tinha uma grande habilidade nos ovais. Ela era muito boa nos ovais. Tinha a mão, então, depois ela chegou e fez pole na NASCAR. Eu acho que a... Eu acho que a Simona, talvez seja a piloto mulher que eu vi, assim, que mais guiou em circuito de rua. Misto também. Eu acho que eu era um pouco melhor que a Danica nos mistos e um pouco melhor que a Simona nos ovais. Então, eu acho que eu era piloto melhor. Eu era a mais completa. Mas eu falo isso pra Simona, tá? Mudou-se a parte. Eu brinco até com a Simona. Simona, você era um pouco melhor comigo nos mistos, assim, mas nos ovais eu acho melhor, então eu acho que eu sou a mais completa. Aí, olha lá, Bia, tipo, vai se lascar, assim. Uma brincadeira super de boa, assim. O seguinte, ela falou que a Danica era um pouco melhor em ovais e a Simona era um pouco melhor em mistos. Porque quando você pega as corridas da Indy que são em oval e as corridas que são no misto, que são circuitos que a gente está acostumado a ver na Stock Car, na Fórmula 1, na Fórmula Truck, a técnica desses circuitos é muitas vezes completamente diferente. Então, você tem pilotos que se sobressaem muito num circuito oval e acabam não se sobressaindo tanto no misto e vice-versa, né? Isso. Qual foi o maior desafio que você encontrou na Indy? E esse desafio, imagino que também tenha sido a questão do oval. Como é que era a diferença entre o misto, o oval, as técnicas? Como é que era isso? É, da Indy Lights eu venci duas corridas em ovais. Que animal. Pra quem não tinha experiência em oval foi muito bom, foi surpreendente. Porém, eu fiz vários pódios em circuito de rua e misto naquele ano, né? Sonoma, Sempit. Sempit eu quase venci também. E eu, assim, fui criando uma imagem de que eu era a piloto melhor em ovais, né? Pra Indy. Até quando eu chegava, assim, na Indy, às vezes tinha equipe que queria me oferecer só os ovais e não os mistos. Porém, o meu melhor resultado, os meus melhores resultados na Indy Car foram em mistos. Foi Toronto e Sonoma. As minhas melhores performances na Indy foram ali. Então, vai saber, né? Acho que teve até São Paulo, em 2003, que eu tava com o Andretti. Que eu tava andando em sexto lugar em São Paulo. Boa parte da corrida. E no final, acabei batendo com o Tony na última relargada que teve um acidente. Também foi uma boa performance. É que, assim, parece que as coisas nunca se encaixaram muito na Indy pra mim, sabe? Primeiro eu comecei a andar com equipes pequenas. Na Andretti as coisas não se encaixaram. Tava andando bem em São Paulo. Em Janápolis eu fiz uma ótima classificação. Mas eu fui descobrir tempos depois que a equipe cometeu um erro no meu acerto e na minha calibragem. E eu rodei disputando com o Ed Carpenter e quase bati. E aí eu acabei perdendo uma volta. E lascou-se as nossas 500 milhas em Janápolis. E aí eu fui descobrir três anos depois quando um mecânico da Andretti, que era Andretti Conquest, chegou pra mim numa corrida da Indy que eu ia sempre. Bia, já te contaram o que aconteceu naquela sua corrida? A gente errou a calibragem. Falar legal, três anos depois. Obrigado por ter falado, viu? Não, a pessoa se martirizou, né? O que eu fiz diferente, né? Caraca, meu. Porra, vez apesar. Que errei. E três anos depois eles vieram me contar. A gente errou a sua calibragem. Você saiu. Porque foi logo depois da relargada, assim. Eu saí disputando. Eu fui passar o Ed. Ele me pressionou ao máximo. Ele era super duro, assim, durante a disputar. Quando eu virei a um, eu rodei. Por sorte, eu não dei uma baita panca. Mas eu quebrei a asa. Então eu tive que parar no box e perdi uma volta. E se martiriza mesmo, né? E assim, pra mim era a minha grande chance. Eu vi o que pareço. Na Holanda. Você não bateu na Holanda? Não, na Holanda não. Eu vi, então eu vi errado. Era eu? É, pro Bonifácio. Acho que não tem coisa. A gente não lembra. Coisa ruim a gente não lembra, entendeu? Bati, ó. Bati, ó. A gente quase o nome te esquece. Ah, nós bateu com holandês. É, foi em Mônaco. Era o Verstappen já, ou o Bonifácio? Não, não, eu não corri com o Verstappen. Ele é mais novo que eu. Coitado do Verstappen, viu? É uma batida chique, batida em Mônaco. Ele acha que dropar isso contra o Hamilton é tranquilo. Você deve ter corrigido com o Bruno. Não, essa aí é batida chique, isso aí. Mas pra mim, assim, era o meu grande ano. Minha grande chance na Índia, né? Quatro temporadas. Quatro temporadas. Porque você correu quatro anos na Índia, né? Isso, isso. Chegou a fazer campeonato inteiro também. Então, em 2010 a gente fechou duas etapas. Eu fiz mais uma etapa ou duas pela equipe. Porque o Michael Ways se machucou. E aí a gente tava negociando com a Ipiranga, né? Porque alguns parceiros deles e tal, pra gente fazer o ano inteiro, em 2011. E tava difícil, porque ainda que o dólar fosse dois reais, era caro, né? Você tava falando ali de oito, dez milhões de reais. Não é algo fácil, assim. E aí, cara, uma negociação, entra paralelo a Índia, um teste na DTM pela Audi. Assim, pra me contratar, porque aquela moleque tinha saído da Audi. Não tava nada fechado, eu fui fazer o teste. Você andou de DTM, então? Dandou de DTM? Isso eu não achei na minha pesquisa. É, que era um teste secreto. Era um teste secreto. Que animal, cara. Até contei no meu YouTube, ó. Pra quem não me segue aí no YouTube. Exato. Tem o canal Bia Racing. E tem um vídeo lá sobre testes secretos que eu fiz. Porque muitas vezes acontece, né? A honra acontece. Você não pode falar que você tá testando, porque estão avaliando, etc. Então não dá pra contar. Às vezes você tá num campeonato que não pode treinar e você vai treinar escondido. É, isso não aconteceu comigo, mas acho que era meio que... Não que eu já tenha feito isso e já tenha acontecido comigo. Acontece. Você tá correndo, né, Bruno? É, então. É, né? Mais ou menos. Correndo das dívidas. De você, né?